Hackearam o Gopro de Pedro e a Roto Só que vocês, seus filhos de uma porra É, vocês, 0800, filhos da porra Vocês estão ferrados, porque eu vou colocar aqui o number de vocês Vou botar o number de vocês aqui Aqui está o número dos PUM dos Vagabundos É, não vai ter mais link Agora para entrar vai ter que ter vestibular Se fuderam, porque eu já fiz uma limpa lá E não vai mais, quem quiser entrar Mano, ixi, ó Aqui, bom, vamos botar aqui o número do primeiro babaca Tcharam Então Tem mais um Mais outro Bota aqui o número do babaca 0800, quero dar o CU E bota outro aqui PAM Esse também 0800, quero dar o CU Então Não vai ter mais link Para entrar no grupo Agora, se quiser entrar no grupo Vai ter que me mandar mensagem Eu vou ter que ver Instagram da pessoa Facebook Canal de Youtube, se tiver Mano Pode ser mulher Mano, e cadê as mulheres? Não tem uma mulher para entrar no grupo? Só tem homem Só tem duas mulheres Mas eu e mais uma Cadê a mulherada para entrar no grupo? Eu acho que esse pessoal aqui Que quer entrar lá no grupo para ficar Falando merda É porque São um bando de Acho que eles querem dar o CU, né? Ah, só pode Só quer dar o CU Então está aqui O número de vocês Para vocês Quem quiser Contatar com eles Está aqui o número Brincou comigo? Cláudio 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 Cláudio